MJSP Vindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desço da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço gostidinho com a margarinha Nós dois no escurinho Se eu vou com sua vida, você poste mais de mim Quando eu te encontrar, sempre sempre eu rogo assim Se eu vou com sua vida, você poste mais de mim Quando eu te encontrar, sempre sempre eu rogo assim MJSP Vindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desço da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço gostidinho com a margarinha Nós dois no escurinho Se eu vou com sua vida, você poste mais de mim Quando eu te encontrar, sempre sempre eu rogo assim Se eu vou com sua vida, você poste mais de mim Quando eu te encontrar, sempre sempre eu rogo assim Tchau Tchau E aí